Sabe o que ela falou pra mim na cama, a gente deitado na cama dela, quando eu conheci a família dela? Você namoraria comigo, Biel? Eu falei, eu namoraria, mano, eu gosto muito de você, eu nunca senti nada. Eu falei, você, ela falou, sim, eu namoraria com você. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? O trouxa foi lá atrás, foi atrás de namoro, foi atrás da casa, foi atrás de tudo, eu pedi namoro nos Estados Unidos. Pra chegar na minha casa, ela dormindo dentro do macho do meu teto com a minha família, eu pegar o celular, dar e ver o que eu vi. E nunca falei nada, mano, nada, eu nunca expus nada. E vocês falaram o que vocês falaram de casamento, dos caralho a quatro, ela falando... Mas a gente falava lá dentro, cara, eu falava... Não, mas você não tem noção, ela tava comigo, ela tava comigo, falando de namoro. Você sabe que o meu sentimento pela Marcele vai muito além de amizade do que amor de casal. Você sabe, tô mentindo? Se não, eu não faria com ela o que eu fiz lá dentro, irmão. Eu vi que ela não tava feliz e mandava mensagem, você está feliz. E por que você não chegou em mim pra conversar? Você não conversava mais comigo. Por que, Lipe, você acha? E o homem, você nem olhou pra minha cara, irmão. Por que? Você é coitado? Ah, Lipe, por que? Não, coitado não, irmão, mas chega pra mim como você não, homensão. Então você chega e fala, irmão, vamos conversar. Você vai olhar na minha cara e fala que você não sabia o que fazer. Você não sabia o que você fez? Não. A atuação acabou, Lipe, o programa acabou, eu tô olhando na sua cara. Pelo amor de Deus, eu consegui atuar 24 dias. Eu tô olhando na sua cara, você fala pra mim que você não sabia. Você realmente não sabia o que eu tava vivendo com ela e que eu tava puto? Não, vocês estavam juntos? Eu sabia, pô. Tá louco, Lipe. Eu só não sabia porque do nada você ficou puto comigo. Eu não sei o que você leu, não sei o que você viu. Por que eu fiquei puto com você, foi você estar de ideia com ela atando comigo. A casa se virou contra a Marcele e respingou em mim. E eu vou defender a Marcele até o fim. Foda-se. Ponto. E eu vou defender o meu ponto de vista, ponto. Pode defender, mas você não pode negar que ela foi escrota. Porque ela chegou e não só isso tudo que aconteceu, mas também ela chegou e falou pra você que ela ficava com outros meninos e ela falava de namoro pra ele. Assume o seu erro. Chega em qualquer... Seja, não precisa se desculpar com as meninas. Ela vai olhar pra mim e falar, Mano, eu errei, eu caguei, eu tô do lado do livro porque eu acho que é a única pessoa que tá me dando suporte. Gabi, ela tem que ter o tempo inteiro. Desculpa, desculpa. Desculpa. Eu tenho o tempo inteiro falar com você. Era só isso, você chegar em mim e falar, Piel, foi mal, te fiz alguma coisa que você não gostou? Desculpa. Eu ia olhar pra você. Por que você não chegou em mim e me ligou e falou, Mano, tem coisa... Eu errei. Eu errei aonde? Eu errei aonde? Eu errei aonde? Eu errei aonde? Cá. Eu não acho que errei, irmão. É isso, eu acho que não tem mais problema. Vocês estão certos? Eu já me perdi nessa história porque você tinha que estar pontuada, você não deixou falar, mas ok. Eu amo o Biel, ele foi muito foda comigo lá na casa, muito. Então, tipo, o amor que eu criei por ele é acima de amor de homem e mulher. Tipo, é de pessoa mesmo, sabe? Se eu soubesse o caminho que ia ser traçado mediante isso aí... Você virava e pegava a Rafa que tá ali do lado. Eu virava e ficava... Mas eu acho que ele tava um pouco mais acelerado do que eu, sabe? Tipo, e não sei se ele me entendeu errado ou se eu me expressei errado. E ele se sentiu um pouco iludido. Mas a amizade é acima de tudo, a gente vai continuar sendo amigo e tudo mais. Tá tudo certo. Não queria entrar no namoro naquele momento. Eu queria, tipo, ir levando ainda. Era pós-reality, eu tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Muita coisa muda. E eu acho que, no meio dessas mudanças todas, a gente se perdeu um pouco. Mas eu espero muito voltar a me relacionar com o Gabriel, seja da maneira que for. Eu gosto muito dele. Não sei. Foi muito louco. Não dá pra explicar. Agora vocês podem fazer as pazes? Quem? Vocês dois. Vocês três. Tem muita coisa pra resolver ainda. Vocês três, né? Não, vocês dois. Vocês tiveram relação a melhor. Ai, vai embora de novo. Vocês não querem fazer as pazes? No momento ainda não. Não, falar que tá tudo bem, que vocês estão dispostos a conversar. Eu, Gabriel, nunca tive nada contra vocês mediante o que vocês fizeram. Eu só achei a atitude de vocês ridícula. Eu acho que quem tem que saber o que fez ou não é vocês. Eu não posso dizer pra vocês, ah, eu tô tranquilo e tal com vocês de boa já, porque eu passei por isso. Não, tu falou que vocês, acho que vocês dois, pelo que você vê, eu acho que era negócio de conversar. A gente tem que conversar. Resolvido não tá. A gente tem que conversar. Entendeu? A gente só te mostra conversar, então. É, vocês estão dispostos. Vamos viver, né? Ai, Gabriel. Por hoje, chega. Vou jogar meu chão. Calma. Não, eu não...